E fala galerinha, Maurício Masterchef, né? Maurício da farmácia. Hoje vou falar como será a minha ceia de sexta-feira da paixão, tá? Então eu vou fazer aqui um filé de melusa ou polástica, tanto faz o que você tiver. Desse filé de melusa, pessoal, eu só faço com alho, cebola, pimentão, tomate e colorau e água, tá? Vou pegar a água que sobrar desse peixe depois de cozido, vou fazer o que? Um pirão. Esse pirão eu vou esperar esfriar e vou engrossar com farinha de aveia, tá? E também vou fazer aqui um camarão frito, tá? Ele já está temperado, limpinho, tá? E um creme de camarão que está congelado, que tem lá no meu canal para vocês verem como é que faz. É só ir lá no Maurício da farmácia que vai ter como fazer. Esse aqui foi feito da cabeça do camarão, esse creme aqui, esse molho, que eu vou engrossar também. Você pode engrossar com o creme de leite, você pode engrossar com o leite de coco, farinha. Eu geralmente uso sempre a farinha de aveia. Bem, e para acompanhar esse albuso vou fazer arroz e batata, tá? Batata cozida só na água e sal, molhada com azeite. Para tomar vai ser um chá de pêssego, um sorvete aqui sem açúcar, tá? Diet, bem gostosinho. Também vai ter uma gelatina diet. Aí fora do diet sim, um doce de leite caseiro, que é do leite moça condensado, que está no meu canal Maurício da farmácia. Bem, essa é a minha dica de almoço para sexta-feira santa e lógico, fazer o arroz e a batata. E se você gostou, pessoal, dê um like. Fica uma dica aí de uma ceia de sexta-feira santa, né? Da paixão, simples, que não sai tão caro, não vai pesar no seu bolso e serve seis pessoas bem servidas. Fica uma dica aí de sexta-feira santa.